Exclusiva, quero contar pra vocês que Luciano Castan não fica no Cruzeiro pra 2024. O contrato se encerra em 31 de dezembro e na semana passada os dirigentes do Cruzeiro procuraram o staff do Castan pra comunicar que ele não está fazendo parte dos planos. Pode procurar outro clube, não vai haver renovação de contrato. A decisão do Cruzeiro até chama atenção, levando em consideração que o Castan jogou 36 das 38 partidas com a camisa do Cruzeiro. Foi titular nessas 36 partidas, ou seja, só não esteve em campo em dois jogos com a camisa da Raposa. Não deixou saudades, não vai causar grande tristeza no torcedor, mas tinha muita gente imaginando que o Castan poderia ter seu vínculo prorrogado por mais uma temporada. Jogador que foi contratado do Guarani depois do Campeonato Paulista, 34 anos de idade, está fora dos planos. Outro que não fica, o Jussa, está sendo devolvido ao Fortaleza. Cruzeiro cogitou a possibilidade de mantê-lo por mais um ano de empréstimo, o Fortaleza descartou tal possibilidade e o Jussa também não integrará o elenco da Raposa. Cruzeiro fará mudanças pontuais e importantes e ainda busca alternativas e soluções, especialmente para Gilberto, que tem um custo mensal de R$ 700 mil por mês e contrata até dezembro de 2024. Prometo ficar de olho, atento a todas essas novidades. Informação.